É como eu sempre digo, o caboclo bem educado sempre pede licença. Pra ver se eu tinha licença, essa é a casa de vocês, eu vim pra cantar, sem a sua permissão, não posso ficar, preciso da sua atenção, por favor queiram dar licença. O que eu vi, o que eu criei, trouxe aqui, negro mentiroso, tem até testemunha, veio o pessoal, pra acompanhar a audiência. Eu sou, eu sou uma teia, com anseio que qualquer um teria, pra encher minha cuia, com a boa farra que um bom farinha. Eu sou da cidade, sou de uma nação, de branco, com preto, cabelo armado, pele amarida, o estimado, o prismado, o aguado, a piada, a santíssima trindade. Mas essa é a casa de vocês, eu vim pra cantar, sem a sua permissão, não posso ficar, preciso da sua benção, por favor queiram dar licença. Um salve a quem nos acolheu, que escolheu nos ouvir, um salve aos que estão aqui. Tal aquele que dá tal, quer se aproximar, e caso a casa de vocês quiser me abraçar, aí me há de ser mais que uma casa, será um lar, licença. Um salve a quem nos acolheu, que escolheu nos ouvir, um salve aos que estão aqui. Salve, 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 senhores donos da casa, salve, salve. Salve, 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 salve.